Música Meu amor Da última vez Que não nos vimos mais O tratamento Foi desigual Até demais Eu esperei Que você dissesse Que muito me quer Que depois quisesse Como nenhuma mulher Me quis Propusesse Ser feliz Comigo E fizesse Tudo acontecer Diante do nosso abrigo Mulher Com toda a sua sensualidade E toda a sua integridade E nenhum desejo Por dentro Vai vendo Eu aqui Com toda essa tara Todo amor Isso insaciável Amor Sem nenhum valor Sou um homem Vadiu um cachorro Que vive nas ruas Pela madrugada E de mulheres Que não querem nada Eu também não vou querer Mais nada Demais Além De atenção De carinho E pouco tesão Amor 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 Amém.